Assim que os guardas municipais se aproximam, o ciclista estranha a atitude dos agentes e começa a filmar a abordagem. Pelas imagens gravadas por testemunhas, dá para ver que um dos agentes arranca a bicicleta das mãos de Vinícius, logo em seguida saca uma arma de choque e dispara contra a vítima. Um deles me encarou, chegou bem próximo de mim me encarando, o outro mexendo no cacetete e tal. Aí foi que um deles puxou minha bike e tentou arrancar ela de mim, e aí ele acabou não conseguindo tirar a bicicleta de mim. Então ele veio até a minha frente, pediu para eu colocar as mãos na cabeça, eu coloquei, e aí nisso ele tirou a arma do bolso e atirou com choque em mim. A pista do trecho 3 da Orla é destinada apenas para a prática de skate, e segundo a Guarda Municipal, o espaço possui um certificado que permite a Porto Alegre receber eventos esportivos. Mas essa certificação pode ser cassada, caso outros esportes sejam realizados no local. Existe um decreto, decreto 21.218 de 2021, que regra o uso desta pista. Ocorre que se modalidades que não estão certificadas fizerem uso deste local, desta pista, essa certificação pode ser perdida. E Porto Alegre pode perder grandes eventos e grandes atividades com relação a isso. A Guarda Municipal afirma que Vinícius já tinha sido abordado por uma empresa privada que cuida da segurança do local e depois pelos próprios agentes do município. Segundo esta versão, ele teria negado os pedidos de se retirar da pista, mas a vítima nega que tenha ocorrido este primeiro contato. Não, não aconteceu essa abordagem. Na verdade, na hora que eles chegaram, tinha um amigo meu que estava falando com eles. Eu estava na outra parte da pista, lá de baixo, e ele estava na parte de cima. Quando eu cheguei, ele estava conversando com esses outros dois guardas. Outro ponto de discussão sobre a abordagem foi a falta de identificação no uniforme dos agentes de segurança. Sobre isso, de acordo com o comandante da Guarda Municipal, os uniformes serão atualizados na próxima compra de material.